Oi, gente! No vídeo de hoje eu vim falar sobre a maior mudança da minha vida. Muita gente tem medo ou insegurança em relação a mudanças e tal, porque mudar é crescer, né? Então bate aquele medo, aquela insegurança. Mas quando é algo que a gente muda pra melhor, aí é bom demais, né, gente? E sim, a maior mudança da minha vida foi a minha transição capilar. Durante a minha transição eu tive muitos medos, muitas inseguranças também, mas eu sabia que ia ser uma mudança que ia ser boa pra mim, sabe? Que eu ia mudar pra melhor no final de tudo. E foi uma mudança que impactou toda a minha vida, assim, em todas as áreas da minha vida, todos os aspectos da minha vida, tanto que não é só em foto que eu tô diferente, o meu jeito de falar mudou. Eu meio que voltei a minha essência, sabe? Foi uma fase de florescer mesmo, de desabrochar e exalar o perfume da minha essência. Nossa, eu fui bem poética aqui. Então, como eu sei que muitos de vocês aí que me acompanham também vão passando por essa mudança ou pensam, né, em passar pela transição, eu vou dar cinco dicas no decorrer do vídeo. Então fica aí pra gente bater esse papo. E já que estamos falando em mudar pra melhor, eu vim aqui mostrar uma novidade pra vocês, que looks mudou. Looks agora é Looks Botanicals. Eu fui no lançamento, né, de looks, fui no evento, e eu fiquei muito surpresa quando eu vi que a marca tinha mudado tanto a embalagem quanto o produto mesmo em si, né, por dentro. E, de fato, foi uma mudança que foi pra melhor, né, gente? Os produtos agora, todos os sabonetes têm óleos hidroflorais, que além de deixar a nossa pele mais macia, deixa a nossa pele mais perfumada também. Então, não sai do meu banheiro, sabe? Sempre que eu vou tomar banho que eu uso, quando eu saio do banho, a sensação que eu tenho é que, tipo, a minha pele já tá perfumada, sabe? Um dos meus favoritos é esse daqui, de rosas francesas, mas eu também amo o buquê de jasminha, esses dois são os que eu mais amo. E esse aqui, de rosas francesas, era o Suavidade das Pétalas, né, o antigo. Eu achei a embalagem muito linda, porque ficou um design, assim, bem bonito, sabe? Gente, essa embalagem aqui do Refill, o legal dela é que ela tem 70% menos plástico. Então, você compra essa daqui, e depois você vai repondo com o perfil... Com o perfil, ó. Com o perfil do Instagram. Depois você vai repondo com o perfil... Gente... Depois... Nossa, velho. Depois você vai repondo com o Refill. Essas embalagens são 100% pet, você pode reciclar depois. Então, eles se preocuparam com isso. O mais legal também é que não contém parabéns na fórmula. Sem parabéns. E o sabonete em barra, ele é glicerinado. Gente, é aquele negócio. Quando você sai do banho, você vai sentir que sua pele, ela vai tá mais macia. Então, testem também os novos looks botânicos. Me conta aqui nos comentários, né? Se vocês forem nas lojas, nas farmácias, nos mercados, vocês já vão encontrar todos esses produtos aí reformulados. E agora vamos falar da minha mudança pra melhor. Vamos lá que eu vou dar 5 dicas pra vocês. A primeira coisa que eu aprendi na minha transição capilar e que eu preciso dar a dica aqui pra vocês, é que toda mudança é uma oportunidade de crescimento. Às vezes a gente olha pra mudança como algo ruim, como algo negativo, como algo que vai mudar e vai ser um problema, mas na verdade pode ser uma solução na sua vida, sabe? A transição, por mais que tenha aquelas duas texturas, é difícil e parece ser um problema, mas na verdade é uma fase que você vai crescer e que você pode sim mudar pra melhor, sabe? Durante a transição. Você não precisa esperar seu cabelo crescer totalmente, esperar passar pelo Big Shop pra ser uma mudança boa na sua vida, sabe? Então aproveite cada etapa, cada dia, assim, da sua transição, sabe? 2. Encare a mudança como algo melhor que está por vir. Se você olhar pra mudança só pro agora, talvez você não consiga ver algo positivo. Mas se você olhar pra daqui um tempo, né? Sempre na minha transição eu pensava, não, daqui um tempo eu vou estar com o meu cabelo natural, daqui um tempo eu vou conseguir passar pelo Big Shop. Então eu também tinha essa coisa de olhar pra frente e de pensar que é algo melhor que está por vir, sabe? Então se você está passando por alguma mudança, alguma mudança às vezes difícil, pensa que vai ser pra virar algo melhor. 3. Não tenha medo e nem fique insegura. Já pensou se a gente deixasse de mudar, de fazer as coisas que vão ser melhores, por medo ou insegurança? Deixar de passar pela transição por medo de se sentir insegura, sabe? Então tem que deixar de lado todo o seu medo, toda a sua insegurança e ter foco no que você quer, que tudo vai dar certo. 4. Entenda o porquê dessa mudança e tenha coragem. Se você analisar o contexto e pensar, por que eu estou mudando, por que eu quero passar pela transição, o que isso vai ser bom pra mim, você vai ter mais coragem, porque você vai entender o contexto da sua mudança, sabe? 5. Por fim, tudo vale a pena. Na minha transição, mesmo eu sabendo que ia ser difícil, que às vezes iam ter comentários ruins, ia ter um dia que eu ia acordar que meu cabelo não ia estar legal, eu sabia que no final ia valer a pena, entendeu? E tem valido a pena até hoje, cada dia eu ainda aprendo um pouco mais, mesmo já tendo passado pela transição. E mudança é assim, mesmo que você passe por ela, você sempre vai estar aprendendo cada vez mais, porque você se deixou passar por uma mudança um dia, sabe? Então você vai estar sempre aprendendo e crescendo cada vez mais. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, me contem aqui nos comentários se vocês estão passando pela transição, se vocês pensam em passar, e me deem também 5 dicas aqui, pode ser? Eu dei as 5 dicas, agora eu espero as 5 dicas de vocês. Testem os produtos e me contem aqui nos comentários também, que eu quero saber. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!